Oi gente, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje um vídeo super pedido, eu vou te ensinar a fazer aquela composição linda na parede usando cestos e você pode usar essa decoração em qualquer cantinho na sua casa. Hoje eu vou dar início a decoração no meu quarto, ainda faltam vários detalhes, preciso colocar o lustre, preciso fazer outra composição numa parede oposta, mas hoje eu tenho certeza que vocês vão se inspirar e adorar essa decoração que a gente vai fazer. Na parede vou dar dicas de cama posta, então já vale aí o seu like no início do vídeo, o like é tão importante, vocês não estão deixando. Nós temos vídeos com mais de 5 mil visualizações aqui no canal e os likes estão bem pouquinhos, então eu peço por favor, se você não deixou o like nos outros vídeos e agora sabe que é importante, abre eles aqui embaixo e vai deixando o seu like, principalmente nesse aqui agora que eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir do outro lado. Bora lá comer! Estão os meus cestos que eu selecionei para colocar na parede, eu estou fazendo em cima do lençol porque eu vou trocar a roupa de cama pessoal e fica bem fácil de eu ter uma ideia de como vai ficar ali acima da parede da cabeceira. Então eu fui pegando os cestos, colocando em ordens diferentes para ver qual ficaria o melhor layout e eu estou quase chegando aqui num consenso. Vou usar, claro, a fita 3M que eu sempre mostro para vocês, ela tem aqui a largura de um dedo e eu coloco pequenos pedaços, esse daqui foi o finalzinho da fita, eu coloco pequenos pedaços porque o cesto é muito leve, então essa fita é tão forte que apenas um pedacinho já resolve. Essa daqui, ó, eu colei uma em cima da outra, eu já fiz a sobreposição aqui na peneira para ter certeza que vai ficar bem fixado e todos os outros eu vou colocar pedacinhos da fita, eu já coloquei nessa daqui, olha só, ela fica bem presa uma na outra e agora, pessoal, eu vou começar a posicionar lá em cima, bora ver como que vai ficar esse projeto. Coloquei vocês aqui nesse cantinho e bora ver como vai ficar. Eu tenho medo, gente, de fazer essas coisas que precisa de uma distância, né, para ter certeza se ficou legal, quando eu faço sozinha. Mas eu acho que eu já peguei a prática, viu, na outra casa que eu morei eu também fiz, principalmente lá na primeira casa onde o canal aconteceu. Eu tinha uma parede de pratos e uma parede de cestos muito legais, vale a pena vocês assistirem ao vídeo. Então bora lá! Eu vou medir a partir do centro que a minha cama tem. E mesmo fazendo o esboço na cama, eu gosto de aproximar um pouco para ver se vai ficar legal, confesso que eu estou amando, gente. Várias inspirações, quando eu estava procurando, eu encontrei com o leque, achei super bonito e fui atrás de um. Esse aqui custou apenas R$ 1,50, gente. E com essa cor linda que combina aqui com a nossa parede. E eu quero colocar ele aqui, ó, fechando esse cantinho. Olha só como que ele vai fazer direitinho o formato que eu preciso nesse espaço. E aí, a partir desse lado pronto, a gente passa para o lado de cá. Olha como fica até linda a sombra do leque na parede, gente. O leque é muito versátil na decoração. Dá uma olhada nisso, gente! Eu estou apaixonada! Agora eu vou colocar um pedacinho aqui atrás também, ó, para ele ficar mais firme. Mas eu coloquei nos dois cantinhos, ó, e está caindo. Precisa mesmo colocar uma no meio. Olha aí o sofrimento da pessoa. Estou tendo que segurar, gente. Ainda não coloquei nem o chapéu, nem esse cesto aqui, ó. Está quase caindo. Mas eu precisava dar uma olhada na proporção do tamanho do chapéu com o tamanho da peneira para ver se ia ficar legal. Eu quero ele um pouco mais para cima. Mas eu super recomendo que vocês façam com um amigo ou chamem o amor aí de vocês. Porque é complicado fazer sozinho e ter noção da proporção olhando assim de pé. Deixa eu atualizar vocês de como estão as coisas aqui. Precisei colocar um preguinho apenas nesse nicho. Porque ele realmente não ficou com a fita. Acho que por ser madeira, gente, ela não fixou aqui. Na parede, sim. Aqui na madeira, ela não fixou. Então, eu tenho o último cestinho e vou dar a dica da sobreposição mais uma vez. Fazer assim, ó, gente. Colocar mesmo um sobre o outro para dar esse efeito, né, de que um está saindo de trás do outro. O que vocês estão achando? Então, pessoal, vocês têm que ter cuidado para não acontecer o que está acontecendo comigo aqui. Eu sempre acho que pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. E por eu ter essa grande variedade de cestos, eu estou podendo consertar de acordo ao meu olhar. Então, para mim, ainda falta essa cestinha nesse cantinho, ó, para alinhar com a outra ponta lá em cima. Eu terminei de alinhar aqui embaixo com esse pequeno cesto e agora vou colocar esse daqui. Mas eu quero que ele fique na diagonal para ficar um pouco mais interessante. Então, eu vou ver aqui como eu vou fazer isso. E assim ficou a parede de cestos. Agora a gente vai fazer uma cama posta aqui. Eu troquei a roupa de cama. Adoro essa coxa que a minha sogra me deu. E eu gosto muito de usar as listras, né? Vocês podem ver que aqui elas estão na vertical e no travesseiro na horizontal. Ali também vamos dar uma repaginada na minha mesinha de cabeceira, também na do marido. E colocar as coisas para decorar a cama. Eu acho que a gente pode sempre renovar a decoração do quarto mudando a roupa de cama. Eu estou amando ter esse sofazinho aqui no quarto. E, gente, dá um conforto. Eu ainda quero colocar um tapetinho aqui e colocar mais almofadas nele. Essas que estão aqui são as que a gente vai usar na cama. Eu escolhi essa manta azul marinho. Acho que vai ficar bem bonita. Olha só mais uma vez as formas geométricas. E fica super bonito se você souber usar, gente. As listras com as formas geométricas. E não briga, né? As estampas. E não briga, né? E não briga, né? E mais uma vez misturei as almofadas. Como está tudo no azul aqui na roupa de cama, eu resolvi continuar com o azul ali no sofá. Inclusive, o livro que eu estou lendo e até o meu creme está ali combinando com a decoração. Mas agora, gente, eu quero realmente dar um arzinho mais aconchegante ali na mesinha de cabeceira e também na do marido que está vazia desde o dia que a gente se mudou. As nossas mesinhas são bem antiga, essa daqui, por exemplo, era do quarto do meu marido quando era solteiro. Olha só quem já está aqui na cama, gente. Quem já está aqui aprovando a nova decoração. Ficou bom, Mimê? Ficou, Mimê? Ficou, filha? Ela está ouvindo barulho lá da rua, gente. Enfim, vou colocar essa plantinha aqui do lado do marido. Essa mesinha já está bem desgastada, tadinha. Precisando de uma lixa e de um verniz. Mas a gente sempre vai adiando essas coisas. Então, eu vou começar por essa plantinha que eu sei que o marido também gosta de um verdinho. Esse quadro é um xodó para a gente. Nós herdamos ele da tia do meu marido. E ele é de uma cidade aqui em Minas, que é Diamantina. Acho ele super bonito. As cores são lindas. E é uma lembrança de família. Então, acho super justo deixar assim perto da gente. Eu gosto muito de usar os quadros de pé na parede. E para completar esse cantinho, uma vela que eu vou acender todos os dias para deixar esse cantinho mais aconchegante na hora de dormir. Não pode ter muita coisa por aqui. O marido já quebrou vários objetos que eu quis colocar na mesinha de cabeceira. E ele precisa também de um espaço livre. Eu prezo muito por isso. Pela comodidade que a pessoa vai ter ao usar aquele espaço. Eu escolhi essa calanchoe nesse vaso de cerâmica para colocar aqui na mesinha de cabeceira. Eu sei muito bem cuidar delas. E elas vão suportar ficar aqui no meu quarto apenas com a claridade da janela até que as flores se abram. Depois eu volto ela lá para fora. Mas olha como está linda. Aqui, estrategicamente, para cobrir um pouquinho dessas manchas, eu vou usar essa bandejinha que a minha sogra me deu com várias geleias uma vez. E eu reaproveitei a bandeja. Aqui eu já coloquei também um porta-vela. Eu acho que vela dá um aconchego no quarto, gente. E aqui eu coloquei a minha moringa, porque fica cheia de água o dia inteiro. Toda hora eu bebo a água dela, na parte da noite principalmente. E agora eu vou entrar com alguns outros detalhes. O livro que eu estou lendo, como eu falei, coincidentemente, ele é azul também. Vou colocar o meu creme, pessoal, porque muitas vezes eu esqueço de passar e eu preciso que ele esteja aqui do lado da cama, porque eu passo nos pés para dormir, eu passo nos olhos. Então é um creme que precisa estar sempre à mão, senão eu acabo esquecendo de usar. Claro que essa princesa também está ficando aqui no meu quarto. Deixa eu ver um jeitinho para colocar ela. Vocês viram que antes ela estava numa cestinha, mas agora eu quero deixar ela sentadinha por aqui. E o último toque, gente, porque eu não sou nada minimalista na decoração, eu quero colocar essa bonequinha aqui. Ela me representa tanto, essa bonequinha meditando. Eu tenho vários modelos nesse estilo de escultura e eu gosto muito. O que vocês acharam aqui da minha mesinha de cabeceira? Tem que ser funcional, mas eu não abro mão da decoração. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal que eu fiz a iluminação atrás da minha cama. Eu acendo ela aqui bem do meu lado. Vejam só como fica lindo. Eu vou apagar a luz para vocês verem melhor como fica aconchegante. Agora a janela está aberta, mas vocês já conseguem ver a iluminação ali atrás da cama. Eu vou fechar mais um pouco aqui da iluminação para vocês verem melhor ainda. Eu amei. Nunca mais vou tirar essa iluminação da minha cama. É um fio de fada, super fácil. Preguei ele ali atrás também com a fita 3M. E agora eu vou fechar aqui a cortina. Gente, fica um clima tão gostoso no quarto. Quando acende as velas, então, maravilha! Já peça o seu like aqui abaixo se você gostou desse vídeo, se vai se inspirar. Compartilhe esse vídeo também com uma amiga que gosta de decoração. Me conte lá pelo Instagram se você vai fazer uma parede de cestos. Viram só como não é difícil. Um super beijo e até nosso próximo encontro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho